Olá! Como vocês viram no título do vídeo, nós vamos falar sobre Pink Perfect, sim, uma marca parceira aqui no canal que lançou alguns novos produtos e me mandaram reposições de outros em dois novos produtos pra eu testar inclusive o primeiro deles, que é o Serum Anti-Acne, já está aqui no canal, vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto então já saiu resenha, corre lá pra ver depois desse vídeo e como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar tudo sobre essa máscara de argila verde e vocês já sabem que como pessoa de pele acneica, oleosa e sensível, a gente ama o argila verde então eu estava muito curiosa pra testar esse produto e hoje a gente vai falar tudo sobre ele e normalmente esses vídeos de desmasclaras são vídeos que eu faço da Pink Perfect e de outras marcas onde eu esmiúso cada produto de skincare e falo tudo sobre o assunto desde a minha experiência até a embalagem, preço, condições de pagamento, modo de uso, ingredientes então esses vídeos dos desmasclaras são realmente pra vocês tirarem todas as suas dúvidas e caso tenha ficado alguma dúvida no final, é só você comentar no vídeo que a gente vai papiar um pouquinho, tá bom? e como normalmente esses vídeos são bem longos, eu deixo o tempo de cada tópico aqui embaixo pra vocês então nós temos todo o tempo cronometradinho aqui pra você ir direto no tópico, no ponto que te interessa então é só você ver o tempo de cada um pra você ir direto pra lá, tá bom? e lembrando sempre que não é porque a marca me mandou o produto que eu não vou ser real aqui com vocês então se eu gostar eu vou falar que eu gostei, mas se eu não gostar eu vou falar que eu não gostei e vou explicar o motivo pelo qual eu não gostei porque o meu compromisso aqui é com vocês e não com a marca porque o intuito desses vídeos é realmente fazer vocês fazerem boas compras e não gastar o precioso dinheirinho de vocês à toa porque afinal de contas a Pink Perfect também é uma marca um pouco mais elevada no mercado nacional em questão de financeiro mesmo então os preços são um pouco mais salgadinhos do que a gente tá acostumado a fazer resenha aqui pra vocês é claro que não chega nem aos pés de shiseido, de produtos coreanos, Lancome e tudo mais porque realmente é outro pra Tamar mas também não é uma marca tão barata assim e a gente já vai falar sobre tudo isso agora a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a embalagem esse produto vem 100 gramas o que é uma quantidade boa no mercado porque a gente tá acostumado ali com essa média mesmo de quantidade dentro de máscaras de argila, tá? inclusive a Pink Perfect pra mim ficou conhecida no mercado da skincare com a sua máscara de argila rosa inclusive a gente já tem resenha aqui eu vou deixar aqui em cima é um produto que eu amo, já tô dando spoiler mas se você quiser mais detalhes de como que funciona essa máscara de argila rosa vai dar uma olhadinha no vídeo pra você não perder nenhuma informação e eles resolveram lançar uma nova argila que é a argila verde eu sou apaixonada por argila verde é uma das minhas argilas favoritas porque minha pele é acneica e oleosa então desde que eu vi que eles lançaram eu fiquei louca e eu fiquei muito feliz que eles me mandaram pra testar e a embalagem é basicamente a mesma é um potinho que inclusive vem com uma proteção aqui então vocês conseguem ver que tá protegido com um plastiquinho como ela é um pouco mais emoliente, ela não é tão densa assim por conta dos componentes que tem aqui ela precisa dessa proteção e fica mais segura ela aqui dentro, tá? então é uma embalagem que funciona ela rosqueia muito bem, ela trava muito bem ela cabe muito bem nesse acerto também caso vocês queiram levar ela pra viagens, por exemplo e além de tudo ela rende bastante porque ela é bem cremosinha, bem espalha com muita facilidade 100 gramas é uma boa quantidade e a embalagem funciona super bem e agora falando um pouquinho sobre preço e condições de pagamento falei um pouquinho sobre isso na introdução do vídeo a Pink Perfect não é tão acessível assim quanto outras marcas que a gente fala por aqui mas no final do dia é aquela coisa o que é barato pra mim pode ser caro pra você e vice-versa então esse produto tá avaliado por 162 reais, tá? a gente tá acostumado com máscaras mais baratinhas em contrapartida, muita gente acha que 162 reais é um valor baixo então assim, tudo depende do seu ponto de vista da sua vivência, do que você considera caro e barato e do que você está disposto a gastar em um produto de skincare então em relação ao preço é você que vai decidir se quer gastar dinheiro com isso ou não no vídeo do serum de anti-acne eu falei um pouquinho sobre o marketing que me irritava um pouquinho da Pink Perfect que eles faziam muito o marketing de escassez mas eles mudaram esse jeito de fazer marketing o que me agradou muito eles vão brigar comigo por estar falando isso? provavelmente, tá? mas eles faziam muito o que muita gente faz, por exemplo, na Black Friday sabe? de colocar o valor que realmente é o produto como se aquele valor fosse em promoção eu nunca gostei disso e os primeiros vídeos que eu fiz da Pink Perfect que já faz um tempo, eu falei sobre isso e falei que não gostava disso e eles mudaram até o momento que eu estou gravando esse vídeo eles não estão fazendo mais isso então sim, eles estão colocando o valor real do produto o quanto ele custa em vez de ficar mentindo que na verdade o produto custa mais e o valor era menos, sabe? então pra mim isso já foi uma mudança muito positiva que eles tiveram desde a primeira vez que eu testei os produtos deles mas eles ainda estão ali com aquela questão de nossa, olha, só resta tantos produtos corra pra comprar então isso ainda me irrita um pouco porém, no final do dia eu já falei é você que vai decidir se vale a pena comprar ou não depois que vê todos os pontos aqui dessa resenha, tá? mas voltando ao preço e condições de pagamento ele custa 162 reais a loja tem o frete grátis a partir de 99 reais então assim, é basicamente qualquer produto que você comprar na loja você já vai ter o frete grátis e também eles oferecem a opção de parcelamento só que a opção de parcelamento deles é com juros o juros não é muito alto pelo menos pra mim não é muito alto mas aí cabe a você ver se realmente vale a pena ou não comprar mas se você quiser dividir a compra com juros eles dividem em até 12 vezes e também pra salvar um pouquinho de dinheiro eu tenho um cupom de desconto então vocês conseguem comprar essa máscara de argila verde ou qualquer outro produto da marca com o meu cupom de desconto que está passando aqui na tela pra vocês vocês conseguem usar esse cupom pra todo o site não só pra essa máscara então qualquer produto que você queira testar da marca vocês conseguem aplicar esse meu cuponzinho e salvar um pouco mais de dinheiro também e uma coisa maravilhosa que a Pink Perfect faz que algumas outras marcas também fazem mas eu acho que isso devia ser uma obrigação de toda marca a garantia de 100% de reembolso depois de 90 dias sim, você comprou o produto não gostou pede o dinheiro de volta que eles vão te devolver o dinheiro cada produto vai reagir de uma certa maneira em um certo tipo de pele porque cada pele é uma pele então a gente tem que alinhar também e além de tudo a gente tem que alinhar com as nossas expectativas então talvez você compre o produto e aquele produto não tenha atingido todas as suas expectativas não tenha funcionado tão bem pra você então você quer pedir o seu dinheiro de volta então você consegue testar o produto por 90 dias e se não gostar pede o seu dinheiro de volta que eles vão devolver 100% do dinheiro isso é incrível e mais marcas deveriam fazer isso e é claro que além disso o produto é vegano não é testado em animais agora vamos falar um pouquinho sobre a proposta e a função da máscara de argila verde essa máscara foi desenvolvida com a proposta de ser um potente clareador de manchas deixando a pele mais uniforme com aquele viço de pele de rica lindo sabe? além disso é claro que ela vai diminuir a oleosidade afinal de contas é argila verde e é uma das propriedades da argila calma que a gente já vai falar sobre os ingredientes daqui a pouco então ela também promete reduzir a oleosidade desintoxicar a pele porque a argila também serve como um detox pra pele temos alguns ingredientes aqui que hidratam que estimulam a renovação celular que previne manchas e reduz a hiperpigmentação porque normalmente quem tem acne também tem algumas manchinhas de acne e tem a hiperpigmentação então ela também promete reduzir esses efeitos e além de tudo ela é perfeita e indicada para peles sensíveis e delicadas como a minha é muito difícil a gente achar no mercado produtos para peles acneicas, oleosas e que funcionem para peles sensíveis porque a minha pele além de ser acneica e oleosa ela é sensível ainda mais pela acne porque a acne deixa a minha pele mais sensível porque a minha pele está inflamada minha pele está mais necessitada de cuidadinhos então essa é uma máscara também que funciona para peles sensíveis e delicadas e agora falando um pouquinho sobre o modo de uso essa é uma máscara facial é indicado a utilização dela a cada 15 dias uma vez por semana isso vai depender muito da condição da sua pele e o que ela está pedindo é muito importante quando a gente vai testar algum produto seja esse ou qualquer outro sentir e entender a necessidade da nossa pele não é porque o produto está indicando você a usar ele a cada 15 dias que você não possa adaptar o jeito de uso conforme a sua pele pedir então você pode usar uma vez por semana a cada 10 dias a cada 15 dias a cada 20 dias isso vai depender do estado da sua pele e de como você sente a sua pele e aí a gente vai pular agora para a textura e a aplicação eu falei para vocês no comecinho do vídeo que a textura dela é muito cremosinha uma coisa gostosa de passar ela desliza muito fácil então a aplicação também é muito fácil você pode aplicar com um pincelzinho como eu estou fazendo aí no vídeo para vocês que a Pink Perfect também mandou esse pincelzinho para mim eu não sei se vem junto com a máscara mas de qualquer forma você pode aplicar com qualquer pincel pode aplicar com as mãos isso realmente não interfere em nada você consegue aplicar com muita facilidade e você consegue ali ter uma sensação de refrescância no momento que aplica a máscara e falando em refrescância a gente vai falar agora sobre os ingredientes porque são os ingredientes que dão essa sensação de refrescância começando com o Biolumitar o ingrediente que eu nunca falei por aqui é um ingrediente que tem tripla ação nas manchas de acne esse ingrediente vai inibir a produção em excesso de melanina a gente já produz um certo nível de melanina cada um produz um certo nível de melanina mas quando acontece alguma inflamação alguma irritabilidade alguma coisa ali na pele a nossa pele entende que precisa produzir mais melanina então o Biolumitar vai agir diretamente nessa produção em excesso de melanina que vai criar uma mancha e é claro que a estrela principal desse bonitinho é a argila verde então é claro que a argila verde está presente nessa máscara e tem uma função maravilhosa para nós que temos peles oleosas e acneicas a argila verde vai promover a renovação celular todo produto que promove a renovação celular também ajuda nessa questão de acne porque é basicamente uma esfoliação que faz de dentro para fora e ajuda a espinha a sair com mais facilidade além disso também vai diminuir as manchinhas porque se a gente está com uma mancha na pele a renovação celular faz com que essas camadas superiores da pele vão embora e as novas camadas sem a mancha vão aparecendo então isso vai renovar a pele renovação celular que também promove a eficácia de diminuição de manchas além da argila verde a gente também tem argila branca e a argila branca é uma ação antioxidante muito grande além de ser um ingrediente muito bom para clarear as manchinhas então vocês conseguem ver que é tudo um combo de ingredientes que vão agir em diferentes áreas mas que se completam argila branca também ajuda a absorver o excesso de oleosidade e falando em oleosidade a gente também tem niacenamida aqui e a niacenamida é maravilhosa ela tem vários benefícios um deles também é controlar o sebo excessivo da pele ela também ajuda nas manchinhas e com isso ela ajuda também a prevenir a acne a gente também tem extrato de margarida aqui um extrato que a gente nunca falou por aqui e eu achei incrível deles terem colocado porque tem alguns benefícios maravilhosos para as peles sensíveis o extrato de margarida também ajuda nessa questão de clareamento de manchas vocês viram lá no começo que a proposta inicial é realmente ser uma máscara para clarear as manchas de acne principalmente então todos os ingredientes são focados em várias coisas e o extrato de margarida também é focado nessa questão de clareamento de manchas porém ele não é um ácido então ele consegue clarear as nossas manchas da pele essas manchinhas de acne de uma forma muito mais gentil o que é perfeito para nós com peles sensíveis e por último mas não menos importante nós temos óleo de capim-limão que é um dos meus ingredientes favoritos aqui porque eu sou apaixonada por capim-limão eu realmente amo capim-limão eu sou louca por esse cheiro e quando eu abri isso aqui e passei pela primeira vez e senti o cheirinho eu falei meu Deus tem capim-limão aqui eu não acredito e sim temos capim-limão não só para adicionar esse cheirinho gostoso mas também para adicionar ativos importantes que ajudam a nossa pele o óleo essencial de capim-limão ajuda a estimular a circulação sanguínea além de tudo ele também pode agir como adstringente e redutor da oleosidade da nossa pele então tudo isso combate as manchas, a oleosidade e consequentemente as acne e agora sim falando sobre a minha experiência usando a máscara de argila verde da Pink Perfect isso aqui é perfeito gente isso aqui é perfeito eu estou totalmente obcecada por essa máscara já falei para vocês sobre o preço não é um preço que eu considere barato porque a gente tem que entrar na realidade do brasileiro onde o salário mínimo não é grande e onde para a grande massa da população gastar 162 reais em um produto de skin care é muita coisa sim então sobre preço é você que vai decidir se vale a pena comprar ou não tá bom? o fato é esse produto funcionou muito bem para a minha pele a minha pele deu uma acalmada desde a primeira vez que eu usei você sente uma sensação geladinha inclusive a marca não promete isso mas eu sinto uma sensação super gostosa de alívio, de refrescância quando eu aplico esse produto na pele ele é muito gostoso de aplicar ele é muito gostoso de ficar no rosto ele não fica repuxando porque tem ingredientes que ajudam a hidratar a pele como a niacinamida que também ajuda a hidratar a pele então assim além dele prevenir a acne ele controla a acne controla o excesso de oleosidade reduz as manchas e a experiência de uso é muito gostosa principalmente pelo capim limão ele deixa aquela sensação de spa que você tá relaxada que você tá assim zen não tem problemas não tem boletos para pagar então é uma máscara que eu tô totalmente viciada e eu confesso que eu gostei mais dessa máscara do que a máscara de argila rosa deles e olha que eu amei aquela máscara de argila rosa mas eu sou cadelinha de argila verde eu sou cadelinha de capim limão e é uma experiência muito gostosa de uso eu realmente gostei muito do produto ele funcionou muito bem para a minha pele e eu já senti uma melhora desde o primeiro uso se você tá com a acne muito atacada com a pele muito vermelha e você fizer essa máscara e deixar ali por 10 a 20 minutos você com certeza vai sentir um alívio na pele e vai reduzir aquela inflamação vai deixar sua pele mais esfriadinha mais confortável para você que tá com uma acne nativa e além de servir para quem tem acne nativa também serve para prevenir e prevenção de futuras acnes adultas então eu realmente tô muito apaixonada por esse produto e é um produto que vai render bastante porque ele espalha com muita facilidade e você usa no máximo uma vez por semana, sabe? então realmente ele funciona muito bem como detox para pele como sensação de refrescância funciona para pele sensível e é incrível é um produto incrível que funcionou muito bem para mim e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado se você já usou esse produto me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou se você não gostou também pode deixar aqui nos comentários porque o intuito desses vídeos é realmente fazer um glossário para ninguém gastar o seu dinheirinho à toa porque é um produto realmente um pouco mais caro então se você não gostou me conta aqui embaixo porque que não gostou se ficou alguma dúvida também vocês podem deixar aqui que a gente vai bater um papo e eu realmente me sinto mais confortável em indicar um produto para vocês com esse o valor um pouco mais alto de 162 reais sabendo que se você por acaso não gostar você pode pedir o seu dinheiro de volta se você pode se você tem condição se você quer investir em um produto de skin care esse é um produto que funcionou muito para mim e eu indico se você puder comprar ele tá bom? e é isso gente se você gostou deixa o joinha que me ajuda muito já se inscreve no canal para não perder os próximos produtos de skin care e muito obrigada por ter assistido um beijo tchau 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 tchau